As sucuris e as pitons são as maiores serpentes do mundo, sendo que as pitons só perdem para as sucuris no quesito comprimento. Encontrada no sudoeste da Ásia, as pitons reticuladas são o terror de vários animais selvagens. A piton reticulada não é o tipo de animal que queremos ver na nossa frente com fome. Atualmente a maior cobra viva que se conseguiu medir é uma piton reticulada chamada medusa. Ela tem 7,67 metros de comprimento e vive em uma casa assombrada em um centro de espetáculos nos Estados Unidos. Quando uma piton reticulada é juvenil, ela se alimenta principalmente de pequenos mamíferos e ocasionalmente de pássaros, mas comem também roedores. Já as maiores mudam para presas maiores. De mamíferos de médio porte até de grande porte, como macacos e gazelas. Quando a serpente está caçando ela fica escondida na vegetação esperando a sua presa passar. Quando o animal passa perto dela, a serpente dá o bote e começa a enrolar e pressionar o animal em um processo chamado de constrição. O biólogo americano Stephen Secker, professor da Universidade do Alabama, analisou a radiografia de uma piton birmanesa enquanto ela digeria sua presa. No total a serpente precisou de seis dias para digerir o jacaré inteiro. O jacaré se decompõe diretamente graças à ação combinada do aço clorídrico e a isima pepsina, explica o professor. Nessa sessão de foto é possível vermos como é uma decomposição de um jacaré dentro de um estômago de uma piton. Mas muitas vezes as pitons não conseguem decifrar o tamanho da sua refeição e terminam engolindo presa maiores que seu estômago consegue digerir. Ao se alimentar, as pitons precisam procurar um lugar de descanso onde pode passar semanas digerindo sua refeição. Quando não encontram um local seguro, elas ficam expostas a outros predadores que podem se alimentar tanto dela como do alimento que ela carrega. Essa piton, por exemplo, morreu em um rio por não conseguir digerir sua presa. Veja, o jacaré transpassa o corpo da piton que não resistiu aos ferimentos. Se você gostou, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado por você ter assistido.